Fala aí Pratinovas que se tá bom, bem começando aqui mais um vídeo de leste Bom galera, eu vou vindo aqui pegar o nosso dropzinho né galera, o nosso Nabil O que não tem praticamente mais ninguém no servidor né galera, tem só o clã de Haku lá mesmo E tem o outro Pratinovas também que droga ali, mas acho que ele tá solo Não vai fazer muita diferença também Esse servidor que eu vou tentar ficar até o final galera, vou gravar pra vocês Que provavelmente galera, esse aqui vai ser o último servidor que eu vou jogar sério tá troca Jogar sério que eu falo pra vocês galera, é tentar ficar até o final do servidor ó Tem uns caras novos aqui no servidor Ah, sabia? É daquele clã daqueles lixos lá, dos bootzinhos Daqui a pouco eu vou lá na base desse trocativo pra ver se esse é um hack ou não troca Um deles eu já sei que é né, já o outro ali que eu não sei, entrou agora no servidor Então eu vou lá na base desse novo trocativo pra ver quantos hacks que são né troca Vou tentar raidar em online também, provavelmente amanhã aí tá galera Lembrando também troca, hoje tem live de novo lá no canal de live tá galera Play Alphalize o nome do canal tá bom Lá no canal de live galera, o que a gente tá fazendo agora? A gente entrou no servidor Captura tá troca Entramos ontem né, no caso no começo do servidor aí, estavam 14 dias E nós vamos tentar ficar aí até o último dia tá galera Se a gente for raidado lá, a gente só faz a outra base do lado ali mesmo Ou no mesmo lugar que foi raidado e reconstrói de novo tá galera Mas o importante é que a gente vai ficar do começo até o fim do servidor tá Vai correr bastante risco da gente ser raidado galera Como falei pra vocês né, final de semana eu não vou mais jogar E nem de madrugada também tá troca, vou jogar mesmo só na alta Não dá pra falar na hora que tá raidando aqui galera Porque senão faz muito barulho as bombas né Olha pra Tinha dormindo aí, pra Tinha vamos acordar pra Tinha nova Esses machados, esses de ferro, essas coisas aí ó Ela quebra muito rápido, se eu não me engano dá pra usar 40 vezes só O bastão se bate 40 vezes ele quebra Ó, morreu na bomba Platinowski, meu Deus do céu Ficou só o corpo né tropa, a alma já foi embora Tá aqui Ele explodiu-se Ué, cadê a barra, o gabinete do Platinowski Ah, tá aqui ó Deixa eu sair daqui né tropa, não vou acabar morrendo pra bomba Eu já ia fazer platinagem de novo né tropa Ah galera, também a questão do rush tá tropa Deixa eu quebrar, estourar logo essa base aqui tropa Vai fazer muito barulho Aí a base aí também tropa, ela dá 17 tiros mesmo ó Essas armas aí galera, dá mais tiro assim Deixa eu quebrar logo isso aqui É, tem muita gente que é iniciante galera e não entende tá Esse negócio de algumas armas que você pega e tem mais munições do que as armas que você tem É porque isso aí geralmente a arma que você pegou de alguém O cara tem o talento upar, tá E tem talento pra upar Aumentar a munição da arma até aumentar o pente Pra caber mais munição no pente da arma Talento pra aumentar a velocidade de recarga da arma Apesar disso aí eu acho que não muda nada Absolutamente nada mesmo né tropa Se ele tentar recargar a arma muito rápido o jogo buga né Esse negócio de velocidade de recarga da arma não vai mudar nada Pelo menos no rush não O que compensa mais você upar galera é questão de dano de arma tá Munição e da arma caber mais munição no pente Aqui é esse talento pra aumentar a vida do personagem né tropa Pra aumentar a proteção da carcaça Aumentar a proteção da roupa que você tá upada Aumentar a vida do personagem eu acho que eu já falei E também galera aumentar aqueles talentos lá de farm tá galera Que se você quebra um sucurro por exemplo no servidor padrão que é 120 né Se você upar o talento lá galera se não me engano é um quadradinho só que você upa Só que ele aumenta 10% né tropa Então fica um pouquinho a mais ali No servidor padrão faz muita diferença galera é muito bom Você pega uma dozona ali umas 200 munições Que a doze dá 200 tiros Então você pega uma doze 200 munições E sai farmando de doze aí galera Você vai conseguir muito luxo tá Vai conseguir mais do que se você não tivesse o talento um paro tá É pouca coisa mas vai fazer muita diferença no final tropa Bom vamos levar logo essa base aqui também Provavelmente essas bases aqui galera Essa aqui eu não sei Mas aquela outra que eu raidei eu acho que era de alguém que já tinha até quitado o servidor tropa Igual ontem eu acho que eu raidei aquela base lá galera A base que era bunker de três paredes Aquela base de três paredes lá que tinha a parte bunker lá tropa Que a fundação de pé do Platinum parece que tinha quitado o servidor né Tô ouvindo os comentários aí Aba Beleza A mochila tá cheia já também Mas que falta só o gabinete agora Mas pediu ter arraigado a parede do lado da minha tropa Teria ficar mais barato Beleza Ó tem sulfuro aqui queimando Ferro esse daqui não quitou não tropa Esse aqui não quitou não Que deixou ferro e sulfuro queimando Deve ser alguém que entrou agora no servidor também né Splatinovski Entra no servidor No final do servidor tropa E não adianta Você sempre vai ser raidado A não ser que os caras já estiverem bem acomodados no servidor E não estiverem procurando base pra raidar nem nada Mas se tiver o Alcon por exemplo no servidor Você sempre vai ser raidado pro Platinumovski Eu sempre estou procurando base pra raidar Sempre Sempre Beleza Fazer por fábrica o gabinete Que eu tinha esquecido Coisa que nunca deve fazer Quando você vai raidar uma base Sempre confere se você tem escada Se você tem cama E se você tem o gabinete na mão tropa Na vez que você está raidando aqui Tem um cara pro lado de fora lá quietinho Um peladinho só esperando Na hora que você quebrou o gabinete O peladinho coloca o gabinete pro lado de fora Aí ele vem cá e tranca a base Te tranca aqui dentro da própria base que você raidou Aí ele vem e coloca uma bomba óleo Coloca alguma coisa ali e te mata E você perde o loot que você raidou E perde a base que você raidou também né Que daí o cara vai e pega pra ele Então a vez que o cara dá uma bobeirinha de nada ali galera Você acaba perdendo pra um peladinho né Um cara que já vem nem sabe jogar direito O cara está no início do jogo né só Mas você acaba perdendo por quê? O que você está fazendo aí só? Eu tenho até preguiça né Às vezes você está saindo da base Lembra que tem isso que eu coloco a escada Aí você joga lá na base Você não consegue chegar Se não tem escada Aí você está usando combustível Aí acaba o combustível Aí tem que fazer todo O cara vem e te mata É assim galera Às vezes é uma coisa que eu não sei A preguiça que tem né tropa Às vezes atrapalha bastante Então compensa muito Se você não quer sair da base Tá indo raidar Confere Já deixa um baú separado Lá escrito raid Vai lá você deixa a escada Lá você deixa o gabinete Lá você deixa a cama Essas coisas que eu Quando você pegar também galera Tem que colocar na cama tropa Tem que colocar Nem porque às vezes o cara Vai te matar essas coisas Às vezes que o jogo buga Porque o jogo é cheio de bug tropa Do nada você toma liberação Às vezes está andando no carro E do nada você toma liberação Fala que você morreu Dentro de alguma coisa Fala que você está bugando Algumas coisas Você pega e toma liberação automática Ou às vezes Você vai colocar a bomba ali Sem querer você dar um soquinho Na bomba óleo por exemplo A bomba vai explodir Na sua caixa e te mata Então você vai nascer lá Na sua base de novo Às vezes está do outro lado Do mapa raidando E resumindo né Bem você vai tomar Aquele famoso prejuízo Por causa de uma preguiça Tá aqui A preguiça A preguiça é só final de semana Na verdade não pode ter preguiça Final de semana Bem por quê Porque tem que tomar A água da ganha amarela Bom galera Estou levando aqui uma água E estou levando comida também Troca Os cogumelos para comer Por quê Bem eu vou ficar aqui Um tempo dentro da sala A outra conta Não adianta deixar aqui Porque tem o Rá que sabe que eu estou Dentro da sala aqui Troca Daí você consegue Saber e vai lá E fica matando toda a outra Apesar de não pegar luxo nenhum Porque quando eu pego o luxo As caixas ali Eu já venho correndo Com a outra conta aqui E já pego o luxo Então a outra conta Sempre fica aqui dentro Sem nada Só com a máscara mesmo E dessa vez aqui agora Então eu vou ficar Logado aqui dentro Da sala Tentar fazer ela duas vezes Eu vou ficar online Até ela restaurar Para tentar matar o hack Então o hack Geralmente quando ele Sabe que não vai morrer Porque ele está usando o hack Ele anda com bastante luz Então eu vou tentar Recuperar uma parte Do prejuízo aqui De cartão Que eu tenho que usar Porque toda vez que eu venho Aqui dentro Eu tenho que usar cartão E agora aqui mesmo Não tem as caixas daqui Então o que eu vou fazer Eu não vou sair fora E usar o cartão de novo Olha O jogo não saiu não Eu simplesmente Tentei olhar o repórter Só isso Agora vocês imaginam Se eu estou numa trocação De tiro ali Aí mata o cara Eu vou olhar o repórter Ver se tem mais alguém Aí veja o cara Está voando com o planador O cara vai Vou com o planador Olha os caras Os hackers Estão chamando drop Isso se não Já aumentaram a base Meu amigo Isso Justo agora o carro Vai capotar Meu Deus do céu É muita sorte Pratinovski Bom agora eu vou fazer o teste Também ver se os outros Também são hackers Ver se só tem um Porque até agora Eu ouvi um só Mas só tem uns outros Pratinovski lá Que logou Está com 5 horas também E dá para ver agora Se eles são hackers Ou não também Aí se for hackers Já vai ter 3 né Troca Que tinha 2 Não Um deles já é o Daqui da base né Tinha um novo só Liberado Liberado Tomou 19 Tomou 28 Tomou 28 Meu Deus do céu Entra no carro Pelo amor de Deus Agora eu morri Porque eu não entrei no carro Troca Bugou É Acelera 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 Ó O cara está atirando Meio dentro do carro Eu acho que aquele ali Que é o hacker Não O hacker está lá em cima Da torre Troca O hacker está em cima Da torre lá Ó Tá falando Dentro do carro Ele te acerta Dentro do carro Atrás do carro Atrás da fundação Qualquer lugar que você tiver Ele vai te acertar Eu tenho que saber Se é ele Que é o mesmo Que já tinha me matado antes Ou se é o O hacker novo Galera Que entrou agora No servidor E vocês provavelmente Estão se preparando Para a medalha Troca Então o servidor Está ali com 33 horas Ó Tá para cair a medalha Já Então daí Vamos começar Ai ó Hack desgraçado Vamos sair daqui Troca Deixa ruim Nossa senhora Olha lá São Som Ah agora o outro Vai me matar Ô merda Vou dar o revê de novo Troca Ah aqui Está dentro da fundação Ali ó É o que está aqui Do lado aqui Troca Ah vou dar o revê Troca Quero que esse aqui Me mata Eu posso pegar o VB Troca E mandar lá Direto para a empresa O BAM Vem mais rápido Para quem não sabe Também galera Tem o e-mail Da empresa Troca Do Leste Que você manda Você faz o videozinho Galera Do hack te matando Esse tipo de coisa Você pega e manda lá Para o e-mail E rapidinho Toma o BAM Galera No máximo Vamos ver aqui O cara que me matou Ver se ele também é Deixa eu ver o ID dele aqui Troca Ah ele é também Eu achei que era só o outro Mas ele é também Na verdade eu acho que é todo mundo Então troca Mas tem um cara ali galera Que está no meio deles Que não é Que tem bastante hora Aí eu não sei Se ele também é hack Por isso que eu estou falando Que eu queria que ele me matasse Para não saber se ele também Era hack ou não Aí ele me atirou Drando o carro Só que não finalizou Não pegar o nome dele Eu não tenho certeza Se era ele Ou se era o hack lá Apesar que agora galera Quem está jogando junto Com o hack no mesmo clã Está tomando ban também Então é meio que uma vantagem É uma vantagem e desvantagem Porque a vez que acaba Entrando num clã Você nem sabe Que tem um infilizar ali Que está usando o hack E o cara está escondido Não é troca Tem um cara aqui No repórter Galera Cuidando aqui Não sei se você está aqui Dentro da sala Ou se está lá de fora Cadê ele Ai meu Deus O jogo fechou Aí o tropa Miserime estava matando Minha outra contra Ah galera Esse aqui é o cara lá Do raid Agora eu lembrei Do flash novas Já sei onde fica a base dele Amanhã eu já tomo o famoso Olha a QB Opa a QB Eu não tinha QB ainda não Não tinha nenhuma arma boa Agora eu tenho Uma cartão roxo Boa Dois cartão roxo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Alpha só agradece Só agradece Deu tempo de matar ele Rapidinho Finalmente Uma coisa boa Um bug do leste Que me ajudou Geralmente o bug do leste Só atrapalha No caso atrapalhou ele Mas dessa vez Ajudou o Alpha Então vamos lá Na base agora Levar essa arma embora Vamos aprender ela Também que eu não tenho ela Tem a roupa de energia Também E vamos começar a se preparar Também para medalha Então é isso galera O vídeo vai ficar por aqui Valeu E vamos lá